Fala galera, aqui quem fala o Vagabros Humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. E é o seguinte, pra começar, eu só quero lembrar a vocês que hoje à noite vai ter o show e o videoclipe do Dynamite versão coreografia às 9 horas da noite no horário de Brasília, lá no palco principal do Moro Festa Royale. Então, se você curte bastante, né, K-Pop, BTS, fique ligado nesse evento, vai acontecer hoje à noite, ok? E, manos, olhem só, outro assunto que eu quero comentar com vocês é sobre as moedas de experiência. Hoje, como é sexta-feira, né, então, já estamos agora na quinta semana dessa temporada e como dá pra ver na tela, nessa semana, novamente 10 moedas de experiência foram adicionadas no mapa, sendo elas 4 moedas verdes, 3 moedas azuis, 2 moedas roxas e 1 moeda dourada, né, a famosa moeda lendária, que você ganha bastante experiência. E essa moeda lendária, né, você encontra lá dentro do caminhão das indústrias Trask, perto lá do farol, tá ligado? Então tá aí as 10 novas moedas de experiência colocadas ontem no mapa pra você poder coletar e, com certeza, ajuda bastante a você upar o seu nível nessa temporada. E, galera, todo mundo tá ciente já que na última atualização que teve no jogo, na quarta-feira, da versão 14.20, finalmente foi adicionado no jogo o último peixe que faltava, que é o peixe Midas. Quando você consome esse peixe, né, todas as armas da sua mochila viram da raridade lendária, ou seja, né, uma habilidade, um poder muito bom, com certeza. Só que, tipo assim, tem muitas pessoas me mandando mensagens que conseguiram pescar esse peixe na partida, só que o pessoal tá achando que esse peixe é muito raro de você pescar. Tipo assim, ele é raro sim, tá? Não é fácil você pescar o peixe Midas, só que não é tão raro como a galera tá pensando. Algumas semanas atrás eu comentei no canal que tinha sido vazado dentro dos arquivos a porcentagem de chance de você pescar o peixe Midas, que na época era, se eu não me engano, de 0,0004% de chance, ou seja, né, com certeza, uma porcentagem muito baixa. Bem parecida até, por exemplo, com o peixe mítico dourado, né, o troféu dourado aí do peixe, que você, né, quase não encontra na partida, muito difícil. Só que, tipo assim, eu até cheguei a comentar naquela época que quando o peixe Midas fosse de fato lançado, essa porcentagem de você pescar ele poderá mudar. E de fato isso aconteceu, tá? Porque ele foi lançado na quarta-feira, como acabei de falar, e a porcentagem de você pescar o peixe Midas é de 1%, ou seja, uma porcentagem bem baixa. Não é tão fácil, né, você pescar o peixe Midas, só que não é tão difícil, né, como a galera tá pensando. É a mesma porcentagem, por exemplo, do peixe vingança, tá? Então eu sei que tem muita gente pensando que o peixe Midas é extremamente raro. É sim, né, o peixe mais difícil você pescar junto com o peixe de vingança, só que mesmo assim, né, não é aquela coisa extraordinária que você nunca vai encontrar nas partidas, tá? Então tá aí o aviso pra vocês quando você pescar o peixe Midas, pra você não ficar tão apavorado, tá? Porque o peixe é assim, raro, mas não tão raro, né, nem perto aí, por exemplo, do peixe mítico dourado, como eu falei antes, beleza? E, manos, olhem só, outro assunto que eu quero comentar com vocês é uma curiosidade muito interessante a respeito do local do colecionador. Esse local foi adicionado no mapa nessa temporada, né, com referência aí à Marvel. E, tipo assim, não sei se todo mundo percebeu, mas dentro aqui das caixas do colecionador tem alguns objetos que fazem referências aí a locais antigos do mapa, ou até mesmo coisas antigas aí referentes à história do Fortnite, tá ligado? E é sobre isso que eu quero falar agora com vocês. Eu quero também agradecer ao Mister, que ele me avisou sobre isso, tá? Então, Mister, tamo junto, mano. Olhem só, como dá pra ver nessa caixa aqui, tem um foguete, que faz referência, claro, ao foguete, né, que participou da história aí da antiga temporada. O foguete, né, participou do primeiro evento ao vivo, do evento lá da temporada X. Enfim, né, o foguete todo mundo conhece, então tá aqui um objeto referente a ele. E embaixo tem uma caixa vazia, né, que não tem nada. Aqui tem caixa e munição, né, também não muda muito. E aqui do lado, dentro dessa caixa, tem o quê, manos? Tem um quadro que mostra a Cidade dos Tomates. Quem aí lembra da Cidade dos Tomates? Tava no mapa muito tempo atrás, então tá aí, né, uma referência a essa antiga cidade. Aqui em cima tem um urso e acima do urso tem um gnomo. Isso aqui é referente à história, né, que teve no mapa não faz muito tempo da luta dos gnomos e dos ursos, tá ligado? Então aqui, né, tem um urso, aqui em cima o gnomo, uma parada bem bacana. Aqui em cima, manos, tem um boneco. Esse boneco, eu acho, tá, eu não tenho certeza que faz referência ao Super Shopping. Aquele local que chegou no mapa lá na temporada 9, né, ficou somente naquela temporada no jogo, não ficou muito tempo, mas se eu não me engano, aí dentro das lojas lá do Super Shopping, né, tinham esses bonecos aqui, tá ligado? Ou seja, aparentemente uma referência ao Super Shopping. Aqui embaixo, do lado do foguete, manos, tem um relógio. E bom, isso aqui, né, acho que todo mundo sabe o que significa. É uma referência clara, Torres Tortas, aquela cidade antiga, né, que tinha muito lute, era bem grande, que muita gente gostava também. E claro, né, em Torres Tortas tinha a famosa torre do relógio. Então tá aqui, né, uma referência a essa antiga cidade que muita gente sente saudades até hoje. Embaixo aqui tem um baú, que não significa nada, né, apenas um baú. Aqui do lado, manos, tem um fragmento, uma pedra, alguma coisa do tipo, que eu acho que faz referência àquelas runas que apareceram no mapa na sexta temporada com a ilha flutuante, tá ligado? Enfim, eu vou estar colocando uma imagem na tela pra vocês lembrarem. Eu acho, né, que isso aqui faz referência a esse antigo local no mapa, mas a galera comentou também, né, que faz referência à cratera empoeirada, né, com a chegada do visitante. Se eu não me engano, tinha alguns fragmentos parecidos com esse aqui também. De qualquer forma, tá aqui outra referência. Aqui do lado, dentro dessa caixa do colecionador, tem algumas bolas de canhão. E aqui, manos, tem aquela parada que conduz, né, os navios, que eu esqueci o nome correto. Mas, enfim, que faz uma referência clara à Praia da Preguiça. Aqui é o local, né, chegou no mapa lá na oitava temporada. Acho que todo mundo lembra da Praia da Preguiça. Dentro dessa caixa aqui, manos, tem um ovo, uma casca de ovo aberta, na verdade. Aqui no meio tem uma moeda lendária, tá? Então, você pode vir aqui, se você não coletou ainda, e ganhar bastante experiência coletando a moeda lendária. Ela não tá aparecendo aqui, porque eu tô no modo replay, tá? De qualquer forma, aparece aqui, manos, uma casca de ovo, que eu acho, né, que faz referência àqueles ovos que apareceram embaixo lá do castelo do Rei do Gelo na sétima temporada. Que naquela época, né, muitas pessoas, inclusive eu, criaram várias teorias a respeito dos ovos, né? E a última caixa aí pra mostrar pra vocês é essa aqui, manos, que mostra dentro dela uma privada, né, que faz referência também ao local antigo no mapa, que é a fábrica de descargas. Esse local, né, foi removido faz um bom tempo já, e eu sei que muita gente lembra aí de fábrica de descargas, então tá aí, né, uma mini homenagem, vou dizer assim, colocada no mapa aí nesse antigo local. E aqui em cima, dentro dessa caixa, não tem nada, ok? Então tá aí, manos, uma curiosidade bem interessante, né, caso vocês não sabiam, que aqui no local do colecionador tem alguns objetos, né, que fazem referências a coisas antigas do Fortnite. Achei uma parada bem bacana pra mostrar pra vocês também. E por fim, gurizada, o último assunto que eu separei nesse vídeo é sobre o que a Epic Games colocou lá no Discord do Fortnite, na aba da Equipe Não Esquenta, né, que todo mundo sabe, é a famosa seguradora do mapa do jogo. Tipo assim, toda atualização, a Epic Games coloca alguns textos, e eu sempre acho bacana ler esses textos aqui com vocês. Olhem só o que eles escreveram dessa vez. A atualização não esquenta 13. Dependendo de quem é o seu chefe na ilha, talvez você tenha direito ao novo plano de saúde não esquenta. Mas enquanto a sua cobertura não começa, uma dica útil de saúde. Não é à toa que os peixes são considerados alimentos saudáveis, entre aspas. Por exemplo, o Bayacura Vingança faz maravilhas pela visão, ajudando a detectar riscos que sem ele você não identificaria. O Termoril te ajuda a ver o mundo sob uma ótica diferente. Além disso, descobrimos que os pulões reduzem o efeito da gravidade sobre nós. Nossos joelhos agradecem. E embora detestemos admitir, o aumento na sudorese provocado pelo foguim é bom pro coração. Nessa semana, descobrimos um peixe que aumentou o valor das nossas posses. Como dizem, a maior saúde é a riqueza. Então nesse texto, basicamente, eles comentam que o novo peixe foi lançado. Que no caso, todo mundo sabe, o peixe Midas foi lançado na quarta-feira, na atualização 14.20. Mas enfim, eu sempre acho bacana ler esses textos aqui que eles escrevem. Então assina aqueles comentários sobre a atualização Não Esquenta 14. Eu vou comentar sobre ela aqui com vocês no canal também, beleza? Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixem embaixo nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui. E é claro, né, se você gostou do vídeo, deixa o likezão maroto porque não custa nada e me ajuda muito. E também mande pros seus amigos que adoram saber das notícias, novidades e tudo mais. Então é isso, manos. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou-se e eu fui!